Rei dos beat, esse é mal de verdade Acordei com um projeto na match, papo de ficar milionário Relatando mais uma história, dos molequinha em busca de placo Escrevi umas canções da hora, mas na mídia você criticou Falou que eu não ia chegar, olha só, muda o giro Hoje as mina que querem colar, papo de se relacionar Se for uma que já me deu bota, não adianta nem se aproximar E o globo terrestre eu girei e fui, fui parar em outro patamar E as moedas que eu a juntava, hoje é de ser que faz ela jogar E pros mano fiel de fechadão, tão guardado no meu coração Família bem, nota de cem, não fiz gente cravar do cifrão Família bem, nota de cem, não fiz gente cravar do cifrão Tô lutando em busca do progresso, e o sucesso vem constantemente De repente estourei no Brasil, agora a Europa que tá na minha mente Tô lutando em busca do progresso, e o sucesso vem constantemente De repente estourei no Brasil, agora a Europa que tá na minha mente Acordei com o projeto na mente, pra pude ficar milionário Relatando mais uma história, dos molequinhos em busca de pá Escrevi umas canções da hora, mas na mídia você criticou Falou que eu não ia chegar, olha só, muda o giro Hoje as mina que querem colar, papo de se relacionar Se for uma que já me deu bota, não adianta nem se aproximar E o globo terrestre eu girei e fui, fui parar em outro patamar E as moedas que eu a juntava, hoje é de ser que faz ela jogar E pros mano fiel de fechadão, tão guardado no meu coração Família bem, nota de cem, não fiz gente cravar do cifrão Família bem, nota de cem, não fiz gente cravar do cifrão Tô lutando em busca do progresso, e o sucesso vem constantemente De repente estourei no Brasil, agora a Europa que tá na minha mente Tô lutando em busca do progresso, e o sucesso vem constantemente De repente estourei no Brasil, agora a Europa que tá na minha mente E aí DJ Samy, ô danado, tá barulhando os quatro cantos do Brasil Fregue é brum-drum